Bem, pessoal, 85% dos mortos por Covid agora, em janeiro de 2023, né, 2023, eram idosos. Isso é uma mudança muito significativa, vou explicar pra você o impacto disso, né? A gente tá vivendo, né, a gente falou, uma queda significante das mortes por Covid. No mundo inteiro e no Brasil não é diferente. A gente teve aquele pico lá em dezembro, né, do ano passado, gerou uma série de preocupações, a própria MS não acabou a pandemia, disse que a gente continua, né, mas os números são muito positivos. Mas aí teve uma mudança do perfil, como assim, Júlio? No início, no início, no início da pandemia, matava muito idoso e o jovem passou quase sempre ileso. Depois a gente chegou aquele boom de casos, começou a vacinar os idosos, né, caiu e proporcionalmente aumentou o número de jovens. E agora a gente vê o mesmo cenário, um cenário de aumento de mortes de idosos. Lembrando, estou falando de aumento proporcional. No geral, caiu muito o número de mortes, né? A gente tá vivendo um cenário muito positivo aqui no Brasil da pandemia, com queda de mortes, queda de número de casos. Mas isso liga um alerta. Um alerta muito especial, por quê? Porque a gente tem uma vacina bivalente, a vacina bivalente cobre melhor as variantes da Ômicron. E o que tá matando esses idosos são justamente as variantes da Ômicron. O idoso tem imunidade dele pior em relação ao jovem. Então o cenário pode ser resolvido ou pode salvar a vida de muitos idosos. A gente começar, e o Ministério até já anunciou que já vai começar agora, a vacinação com essa vacina modificada da fase. Lembrando, fiz um vídeo aqui mostrando que tem evidência científica dela ser melhor, sim, do que a vacina antiga que a gente utilizava. Em especial pra essas variantes que a gente tem agora. Mas mesmo assim, as variantes antigas, elas têm uma cobertura muito adequada e muito boa. Então, no geral, é uma vacina superior. Isso é importante ficar na sua cabeça. E se você tem um idoso com imunidade baixa, um idoso que tá morrendo mais, é essa população que tem que ser vacinada urgente com essas novas vacinas pra eles não continuarem morrendo. 85% de mortes em idosos realmente é algo que chama atenção na Covid. Acredito que com essa vacina nova que já vai chegar, a gente vai conseguir equalizar. O ideal é que não morra ninguém, claro, né? Mas quando há um destaque muito numa população, num grupo específico, de forma desproporcional, é porque alguma coisa aconteceu. A gente tem que entender o que é que aconteceu, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vamos vacinar. Você que é jovem também, toma essa dose de reforço. Tá vendo que isso tá funcionando? Jovens vacinando, tomando as doses de reforço. A gente tem visto cada vez menos morte de jovens. Isso é uma coisa bastante interessante. Criança também, vacinando as crianças, as doses de reforço, tem caído também a morte de criança, tá bom? Espero que tenha ajudado.